Hoje nós estamos recebendo aqui com muita satisfação na Onda Oeste, no nosso estúdio multiplataforma, o Tiago Santos, ele que é secretário de Cultura, Turismo e Esporte aqui da Prefeitura Municipal de Piuí e também a nossa Grazi Lopes, que faz parte também lá do secretariado, né, Omário? Boa tarde pra vocês e quase que eu falo bom dia, mas já estamos aqui na primeira hora da tarde. Sejam muito bem-vindos aqui à Onda Oeste. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes aí da Onda. Boa tarde a todos, obrigada. Ó, a Grazi tem um vozeirão, rapaz. Ah, é, vocês não viram ela cantando ainda, meu bem. Eu já tive o impacto dessa voz assim, ó, na minha cara, fazendo pá, 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 três tapas na cara de voz. Maravilhosa. Pois é, ô Tiago, então, rapaz, o pessoal tá aqui, todo mundo fala, ah, mas não vai ter carnaval, não vai ter carnaval, não vai ter carnaval devido, né, a esse negócio da pandemia e toda essa micro região aqui. Não só essa micro região, mas como também todo o Brasil aí, o pessoal, os prefeitos resolveram, né, adotar essa medida de não sediar o carnaval esse ano, né, dá pra você falar um pouquinho a respeito? Quanto foi que tiveram essa ideia e tudo mais aí pra gente? Sim, no ano passado a gente tinha já um planejamento, né, para esse ano voltar às festividades de carnaval, né, visto que a gente, no ano passado a gente não teve. O prefeito até esteve aqui com o Edgar, no jornalismo da Onda Oeste, e falou aqui em primeira mão, né, que nós estávamos planejando um carnaval para quatro noites, porém, foi uma decisão unânime dos prefeitos da micro região da MEG, que é a micro região aqui, a micro região do Rio Grande, né, que compõe os nossos municípios aqui da região, de Passos, Capitólio, toda a nossa região aqui, São Roque de Minas, Doresópolis, Delfinópolis, ficou decidido já no final de dezembro que não iríamos fazer festas de carnaval público por causa da variante Ômicron e do cenário de Covid que estava com a previsão de aumento para janeiro, né, como a gente viu que isso se concluiu. A gente até fez uma festa de Natal bem bacana aqui na cidade, que foi o nosso Natal musical, com seis noites de festas, porque o cenário estava favorável, não tinha números de infectados no município, mas as proporções eram para que a partir de janeiro aumentasse os números, e infelizmente se concluíram isso, aumentaram os números de Covid, então a gente optou por não fazer neste ano de 2021. Certo. Alguma pergunta, Mari? Muito pertinente, né, também essa posição da prefeitura, visando, lógico, a saúde da população e não só de Ipiuí, da região inteira, porque querendo ou não o pessoal se desloca no carnaval, né, tem pessoas de todos os lados e tal, mas o turismo vai funcionar aqui, né, para quem estiver vindo, quiser curtir a cachoeira, quiser curtir essas comidas maravilhosas, os queijos, tudo que tem aqui, vai estar rolando tudo certo, né? Sim, nós optamos por não fazer o carnaval público, festa pública de grande porte, justamente por isso, para preservar a saúde da nossa população, porque a variante está aí, infelizmente a gente não pode negar que o vírus está circulando, né, graças a Deus agora a gente está tendo uma diminuição, mas o turismo está aí, é nossa hotelaria, a gente até na semana passada, no sábado, nós entregamos para o nosso trade turístico, que assim chamamos, nossa rede de hotelaria, bares e restaurantes, a gente entregou o material, folders turísticos de todos os nossos atrativos da cidade. A gente tem aqui, na Serra do Andame, a gente tem cachoeiras, a gente tem voo de paraglider, a gente tem rota do queijo canastra, fazendas que estão de porteiras abertas para receber, temos turismo rural, todos os nossos atrativos turísticos do município e da região estarão funcionando, né, e os eventos particulares também vão estar acontecendo, os barzinhos aí vão estar movimentados, porque afinal é clima de carnaval, nós não podemos fazer a festa porque o Covid não permitiu, mas o clima, ninguém tira esse clima não. Não tem como tirar clima de carnaval de brasileiro, né, não dá. Como é que está o planejamento da cultura aí, os eventos, o decorrer desse ano de 2022? Nós já estamos planejando agora para abril o primeiro Fest Gospel Piuí, que é um evento voltado para o público gospel da nossa cidade, os evangélicos, né, da nossa cidade, que é um público ali grande, né, uma faixa de uns 35, 40% da nossa sociedade pertence à religião evangélica, então estamos programando para abril, né, esse festival, já estamos em planejamento do primeiro festival gastronômico, que já tem até nome, é, Festival Cozinha da Canastra de Piuí. Doutor, Paulo comentou outro dia esse recongente também. Gostamos muito também, viu? Estamos já com o planejamento para junho, para a gente fazer em junho, é, se Deus quiser, o cenário vai estar favorável para a gente fazer. E estamos com o planejamento também, é, eu até coloquei nas redes sociais da cultura e turismo do município, de uma reunião que eu tive na sexta-feira passada com os clubes de motociclistas da nossa cidade, que nós estamos também planejando para agosto o Fest Moto Piuí, que é o festival de motociclistas e veículos antigos, para a gente estar fazendo lá no estacionamento do Parque de Exposição, mais um evento público nosso da Secretaria de Cultura e Turismo. Então, assim, nós estamos com eventos planejados para esse primeiro semestre e, se Deus quiser, a pandemia vai cessar, né, os números estão, as previsões é para que agora, no final de março, equalize e a cultura é assim, gente, gostaria de falar isso aqui, mas, assim, os eventos, a pandemia diminuiu, a gente consegue fazer evento público. Os números aumentaram, aí a gente tem que dar uma brecada. Tem que dar uma recuada, né? É verdade. Mas o mais importante é que o pessoal, pelo menos aqui, quem está vindo para essa região, sabe que não vai ficar aqui sem fazer nada, porque temos muitas coisas aqui em volta. Nós temos uma gastronomia maravilhosa. Maravilhosa. Eu falo isso, eu falei isso aqui para o Edgar, na última entrevista que eu dei aqui, o Edgar me passou um medo danado, porque aqui o papo é descontraído, né? Totalmente. Edgar me passou um medo danado, colocou uma bancada aqui e falou assim, agora nós vamos debater, eu e você. Vixe. E aí, isso antes de entrar ao vivo no ar. Aí eu falei, meu Deus do céu. E aí eu falei isso aqui para o Edgar no dia, eu falei, Edgar, a nossa gastronomia é maravilhosa. Os barzinhos do Piuí, você está doido, não tem o melhor, não. Onde que você vai aqui? Você vai aqui no centro, os barzinhos é uma delícia, tem comida de boteco, você vai lá na Nova Esperança, são maravilhosos os nossos bares, os nossos restaurantes. É isso mesmo. As paisagens são maravilhosas. A contemplação é maravilhosa. É show de bola. Ô, Grazi, você também está lá na Cultura, como é que é? Conta para a gente um pouquinho aí do seu trabalho lá, juntou. Assim que Tiago, boa tarde a todos. Assim que Tiago assumiu essa pasta, eu tive o prazer de ter sido convidada por ele para fazer parte. Estou muito feliz com isso. Agradeço, viu, Tiago? Eu também. Mais uma vez. A nossa cidade tem certeza que está muito feliz com o seu talento também. Eu hoje dou aulas de violão iniciante para crianças a partir de oito anos. Eu digo a partir do momento que a criança é alfabetizada, nós temos condições de iniciá-la na música. E eu sigo com essa criança até 12 anos de idade, a idade que eu pego. E o planejamento que existe hoje é esse. Ele tem o início de conhecimento comigo, onde eu gosto também de apresentar à criança músicas de excelente qualidade. Então a gente apresenta Toquinho, Vinícius, Caetano, Gil, né, para essa criança. Depois que ela já foi inserida, ela passa para o professor João Vitor, que nós chamamos de violão intermediário. E num terceiro momento, ela passa a estudar com o mestre Paulo César Schmidt. Então hoje, no nosso departamento, na nossa secretaria, a criança que entrar para aprender música, ela tem condições plenas de sair um profissional da música no violão. Que coisa maravilhosa. E quantas crianças vocês têm, mais ou menos, hoje em dia? Caramba, a gente teria que pedir para mandar os números. Eu tenho cerca de uns 25, acho que o João mais... A gente atende na faixa por semana, ali, de umas 400 pessoas. Porque a gente atende criança, adulto, jovem, idoso, né? Nós temos várias modalidades. Hoje, a gente fez uma licitação ontem, para esse ano de 2022, nós temos 17 modalidades que acontecem ali na Casa da Cultura. Seria interessante, no segundo momento, trazer números, né, Tiago? No segundo momento que o Tiago vier, ele lhe apresenta. E eu tenho o prazer também de usar os meus dons e os meus conhecimentos, se eu posso assim dizer, em outras áreas. O Tiago me der essa alegria, né? De ser mestre de cerimônia em alguns eventos, de me apresentar musicalmente também em alguns eventos. Enfim, tudo que a cultura precisar, eu conseguir fazer com perfeição. É para isso que nós estamos aqui. Que coisa boa, Graça. Fico muito feliz de receber vocês aqui na Onda Oeste FM, no nosso estúdio multiplataforma. Estamos ao vivo aqui, através da MAP TV, da Link TV Brasil, para todo o Brasil e mundo aí que quiser acompanhar, né? Que estão acompanhando, através do nosso site também, ondaoestfm.com.br. E é isso, a gente recebendo, trocando essa ideia com vocês aqui, sabendo um pouquinho mais aqui da cultura, do turismo, do esporte, aqui da nossa cidade de Piuí. Piuí é o portal da canastra, né? O que o pessoal costuma dizer. Não só o portal da canastra. Nós vamos desmistificar isso, viu? Nós recebemos ontem a certificação. Gravei com a Roseli ontem, foi para o ar hoje no Jornal da Onda de Manhã. Nós, Piuí hoje é certificada pelo Estado de Minas Gerais como cidade turística. E estamos aguardando agora, dia 28 de março, a certificação a nível Brasil. E Piuí é uma cidade polo, é a capital da canastra. É a cidade aqui que tem de um lado o Lago de Furnas e do outro lado esse parque da canastra maravilhoso aqui. E vamos explorar isso, viu? Show de bola. Tiagão, satisfação sempre receber você aqui. Depois tu volta com mais novidades lá da cultura, do turismo, do esporte. Eu que agradeço, muito obrigado. E ó, gente, esse ano não teve como fazer carnaval, tá? Mas o ano que vem, em nome do Senhor Jesus, Deus quiser. Não pode misturar Deus no meio das coisas não, mas que assim seja que nós vamos fazer o carnaval de Piuí. Porque o carnaval de Piuí é uma delícia. Eu já desfilei na escola de samba, Unidos do São Judas. Eu era a puxadora do samba, né? Que maravilha! Tem história, tem história. Leva para as criancinhas lá um abraço do Gabrielzinho Wenderson, de toda a equipe Onda Oeste, tá joia? Eu vou adorar. Trocamos uma ideia aqui com o Tiago Santos e também com a Grazi, o pessoal aí da Secretaria de Cultura e Turismo e Esporte aqui da cidade de Piuí. Valeu, pessoal! Grande abraço! Obrigada!